Música Música Então, nós faremos uma proposta. Você vai com a equipe? Sim, bom. Então, nós vamos pagar tudo. Se você é uma equipe que você vai com a equipe para você, para que se venha por 20 segundos. Então, obrigado. Não, obrigado? Ok, obrigado. Ok, já encontramos agora um casal, eles vão ter que se beijar por pelo menos 10 segundos. Explica aí como é que vai ser esse desafio. Eles vão ter que beijar-se por 10 segundos e nos 10 segundos depois de nós comprovarmos que eles são um casal, nós vamos pagar a conta. Certo. Então, eles vão ter que se beijar por pelo menos 10 segundos e eles vão ter que se aplatir. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10. Ok. 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 Então, nós precisamos pagar agora. Agora podemos pagar agora. Pode me dar uma coisa? Não, 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 não. Não, não precisamos pagar? Não. Vocês todos pagarão para o tipo de coisas aqui e a mesa. Sim. Eu preciso. Não precisa pagar. Não precisa pagar. Não, não não. Kora, dizem aí, eles ficam muitos deles. Ok. Ok. O que é? O que é? Vamos lá. Ok. Pode te perguntar uma coisa. Ou você não acabou? Hoje ainda não. Ok. Então, quando quando terminamos, nós vamos lá. Então é isso aí pessoal, olha, eles se beijaram por 10 segundos, então vamos pedir a conta deles agora e nós vamos pagar por toda a conta deles agora, então é isso aí, fiquem ligados no canal e estamos juntos, valeu!